A estimativa é que o volume da safra 2022-2023 seja 800 mil toneladas de grãos no Distrito Federal. O valor integra uma das maiores safras registradas no país. Amanda Queiroz. Sendo uma área favorável para o plantio de sementes, o Distrito Federal apresentou um aumento na produção devido ao clima e à expansão da plantação. Aqui nós temos uma característica diferente porque aqui é uma área de produção de semente. Então aproximadamente 60% da área plantada aqui é para a semente e levada para todo o Brasil. Nós temos um aumento de aproximadamente 3% porque houve um incremento da área plantada de soja em cima da área de milho e teve algumas áreas que eram pastagem e foram ocupadas com soja. A nível nacional também foi incorporado uma área muito pequena. O que contribuiu bastante foi a questão climática, principalmente no centro-oeste, que foi bastante favorável. Segundo o décimo levantamento de grãos da Conab, o volume da produção nacional deve atingir 217 milhões de toneladas na safra 2022-2023. No Distrito Federal, a aproximação do fenômeno El Ninho preocupa os produtores. A gente está apreensivo agora porque é para vinho El Ninho, que é para vinho. Então a gente está bastante preocupado com essa mudança climática que pode vir a acontecer. A gente faz a nossa parte, usa a tecnologia, faz com muito carinho o plantio, tudo. Agora depende do clima também nos ajudar. Apesar dos fatores climáticos, o consumidor já consegue ver nas prateleiras uma queda nos preços, principalmente da soja e do milho. Houve uma queda grande no preço da soja e no preço do milho. Você pode observar isso, muito consumidor na cidade pode ver, em relação ao preço do óleo de soja, que ele chegou a ser comercializado a R$ 7,50, agora está sendo comercializado a R$ 4,50 o litro de óleo. Então é função da queda do preço da soja. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.